Fala rapaziada, beleza? Pra você que gosta de trabalhar isca Zara, eu vou falar um pouquinho sobre as iscas Hammer da Marine. Uma excelente isca vem em dois tamanhos, eu vou mostrar também o trabalho que você pode realizar com essa isca e é muito bacana, tá bom? Mas já aproveita, se inscreva no canal, curta os vídeos e aciona o sininho pra sempre ter notificações e uma dica que eu dou se você procura essas iscas, vocês encontram nas lojas Sugoi, tá? Dá uma olhadinha lá, que lá tem toda a linha das iscas da Marine, beleza? Seguinte, rapaziada, essa é uma isca que vem em dois tamanhos, tá? O tamanho 85, que é uma isca de 8,5 cm, pesando 11,5 gramas. E o tamanho 100, que é uma isca de 10 cm, pesando 18 gramas. Na cargo de comparação tá aqui, ó, o tamanho 100 e o tamanho 85, pra vocês verem a diferença delas, tá? Então são dois tamanhos bem bacanas pra você fazer diversas pescarias e conseguir abrir um leque, né, de opções de peixes que você pode buscar escolhendo o tamanho ideal pra esses peixes. Essa é uma isca floating que trabalha na superfície, tá? Então você vai jogar essa isca na água, ela vai boiar e o trabalho dela inteiro é na superfície. Então é uma isca bacana pra você que gosta de ver, explosão de tucunaré na superfície, é uma isca muito funcional e tem alguns trabalhos que você pode realizar com a isca hammer. O primeiro trabalho é o trabalho em Z pra peixe mais arisco. Você vai trabalhar com o quê? Com recolhimento contínuo e toques cadenciados de ponta de vara, tá? Pequenos toques. Isso vai fazer sua isca trabalhar que nem um reloginho, ela vai nadando em Z na superfície. É muito bacana pro predador que tá um pouquinho mais arisco, tá? E o segundo trabalho que eu vou mostrar pra vocês é um trabalho mais rápido, mais veloz pra aquele peixe que tá mais ativo, que você vai fazer a isca vir nadando de maneira mais rápida e errática, imitando uma presa em fuga, uma presa ferida. Então é um trabalho muito legal quando o peixe tá mais ativo, quando o peixe tá caçando mais, isso vai atrair bastante o predador e provocar o ataque dele na superfície. Esse trabalho você faz acelerando o recolhimento e os toques curtos de ponta de vara já vai dar esse nado mais errático pra sua isca, tá? Agora eu vou falar um pouquinho dos diferenciais da isca hammer e por que que ela é tão bacana pra você utilizar na sua pescaria. O grande diferencial, rapaziada, é que ela possui esfera em tungstênio. Isso proporciona o quê? Um rattling diferenciado. Ela faz um barulho diferenciado durante o trabalho, tá? E isso é legal porque atrai os peixes mais distantes e provoca o ataque desses peixes na superfície, tá? Então é um diferencial muito bacana dessa isca. Um outro ponto é que essas iscas possuem garateias VMC, tá? Isso é legal porque elas são garateias mais resistentes, tá? E justamente projetadas pensando nos predadores da América do Sul. Então é próprio pra isso, tá? E a isca hammer, rapaziada, ela é uma isca extremamente fácil de ser trabalhada. Ela possui uma variedade de cores, então você consegue pescar diversas espécies de peixes como tucunaré, traíra, trairão, black bass, dourado e entre outros predadores que nós encontramos aqui na América do Sul. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um review rápido, né? Um conhecendo a isca sobre a isca hammer da marina e que vem nesses dois tamanhos que é animal. Tá aí lembrando, se você procura essas iscas artificiais, dá uma olhadinha na Sugoi. São oito lojas físicas e também tem a loja virtual pra você poder fazer sua compra no conforto da sua casa. Tamo junto, espero que vocês tenham gostado. Beijo a todos e ótimas pescarias. Beijo a todos e ótimas pescarias.